Fala galera do mídia, tudo bem com vocês? Passando aqui pra desejar aquele bom dia especial pra quem é líder, jogando ou não nessa rodada, não é verdade? Empatando ou perdendo? Líder isolado do Campeonato Brasileiro, hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso... é isso aí mesmo que você falou. Então não percam, hoje às 20 horas tem Cuiabá e Botafogo, hein? Vamos lá de notícia? Bom galera, pra começar aqui vamos falar primeiro dos desfocos, né? Temos uns desfocos muito importantes aí nessa partida de hoje, né? Eu vou olhar pra baixo aqui porque eu anotei que senão eu vou esquecer o nome dos caras. Hoje nós não teremos Eduardo, que tá suspenso, né? Como eu já tinha dito até numa live aí que a gente fez eu e Jamile. Eduardo tá suspenso no jogo de hoje, recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado. Lucas Fernandes e Gabriel Pires estão lesionados, sentiu o Gabriel Pires, tava até voltando, sentiu no mesmo local na panturrilha. E foi dúvida pro jogo, tanto que não foi relacionado, então tá fora Gabriel Pires e Lucas Fernandes. O Kaique também é desfoque, mas na verdade não é que ele tinha desfoque, né? O Kaique não foi relacionado, beleza? Mas em compensação, Danilo Barbosa tá de volta. E uma novidade, Segovinha, a gente achou que o Segovinha não seria inscrito, não seria relacionado. O Segovinha também está de volta aí surpreendendo a todos. Bom, pra essa partida o técnico do Cuiabá não estará à beira do gramado, ele foi a Portugal, acabar de... tem que entregar um curso lá da UEFA, né? Até amanhã. Então ele tá em Portugal pra resolver esse problema dele aí. E quem vai estar à beira do gramado hoje, comandando a equipe do Cuiabá, é ele, Bruno Lazzarone. Nosso antigo comandante aí, que foi, na minha visão, naquele ano injustamente demitido, né? Então, Bruno Lazzarone vai estar à frente do Cuiabá hoje nessa partida contra o Botafogo. Galera, também tem aqui os pendurados pro jogo de hoje, né? Que a gente não pode perder de jeito nenhum esses jogadores, porque o jogo da próxima semana, do Domingão, é a final do primeiro turno, é a guerra que nós vamos batalhar aí, nós vamos travar contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, na casa deles. Então nós temos jogadores importantíssimos aí, que não podemos perder de jeito nenhum. No caso são eles, né? O Rafael, o Di Plácido e o Vitor Cuesta, cara. A gente não pode perder o Cuesta de jeito nenhum pra esse jogo que vem. Além do Luiz Sergo, ele vai ser um grande zagueiro, mas ainda não entrosou ainda com a galera, não se adaptou totalmente ainda. E o Cuesta é o nosso capitão, né, cara? Na ausência do Marçal, o Cuesta é o nosso capitão, é um cara importantíssimo pra esse time. Então vamos torcer pra que ele não seja suspenso, não estão nem o cartão. E o Luiz Castro também tá pendurado, tá com três cartões aí. Nosso treinador não pode ficar suspenso também, porque o jogo contra o Palmeiras é um jogo, talvez aí, o mais importante do ano até agora seja esse jogo contra o Palmeiras, beleza? E aí você deve estar se perguntando agora, Felipão, onde que eu posso assistir esse jogo aí do Botafogo? Em que canal que vai passar? Pois é, galera, o jogo do Botafogo, como qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, exceto os mandos de campo do Atlético Paranaense, que passa na casa da TV, né, pra quem é membro, qualquer jogo passa na Premiere, ou no Sport TV e qualquer canal da Globo, beleza? Porque o direito de transmissão é deles. Então, às 20 horas hoje, Cuiabá e Botafogo, você vai conseguir assistir no Premiere. Só no Premiere, no Sport TV não vai transmitir, beleza? Eles começam a transmissão por volta de uma hora, então às 19h30, minto, às 19h, perdão, já deve ter alguma transmissão, os caras aquecendo, os caras sempre ficam fazendo comentários ali antes da partida, beleza? O nosso jogo é às 20h, não se esqueça, hein? Beleza, galera? Dito isso, vim passar pra vocês aqui as escalações, beleza? Mas antes de eu passar as escalações, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque vocês já devem ter visto isso aí já no Fogonete, né, que já passou lá, nos outros canais aí, sobre o Adrielson. O Adrielson recebeu uma proposta milionária lá do Besiktas, né, de 4 milhões de euro, transferindo pra nossa moeda aqui, dá 21 milhões de reais, 21 milhões e pouco, e o Botafogo negou essa proposta, mesmo porque o Adrielson, todos sabem, o Adrielson vale muito mais do que isso, e você imagina, se um cara desse, que tá valendo 21 milhões agora, em meio de temporada, você imagina o fim de temporada com o Botafogo sendo campeão, ou fazer uma campanha melhor do que foi do ano passado, né? Então, pode aumentar muito mais isso aí, e a multa recisória do Adrielson é muito maior que essa, beleza, galera? Fiquem tranquilos, o Adrielson não sai, e eu tô achando que o Cassio também não vai sair não, viu? Pode aguardar aí, que eu tô achando que o Cassio também não vai sair não, beleza? Vou passar pra vocês a escalação aqui agora das duas equipes, vamos lá? Cuiabá vem a campo com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereur, e Riquelme. Felipe Augusto, Fernando Sobral, e Denilson, essa é a meiuca deles aí, que é uma meiuca bem fechada, eles jogam com a linha de 4 no meio de campo aí, mais ou menos, quando eles estão na defensiva, é um 5-4-1, eles fazem uma linha de 4 muito forte no meio, fechando a linha de zaga com 5 jogadores, beleza? Jonathan Cafu, Pita e o Elton Silva, o Elton Silva, aquele que jogou no Fluminense, aquele jogador das antigas aí, e o Lazzarone, comanda a equipe deles aí, como eu havia dito mais acima aí, porque o técnico deles vai estar em Portugal, fazendo o curso da UEFA, beleza? E o nosso fogão que vem a campo aí, isso aí é só uma provável escalação, viu galera? Eu creio que o Botafogo, essa escalação que está aqui, que foi do GE, eu creio que não vai ser isso não, beleza? Bom, lá no GE está escrito, Perre de Plácio, do Adriel, do Cuesta, Hugo, Marlon Freitas, Tietê, Matheus Nascimento, Júnior Santos, Vitor Saia e Tiquinho, por que o Matheus Nascimento? O Matheus Nascimento, para quem não sabe, ele pode fazer a função de segundo atacante, que é o que o Eduardo faz, muito bem, no meio de campo do Botafogo ali, então o Luiz Castro testou essa opção, e testou o Breno também, o Breno que veio do Goiás, que está muito tempo parado, o Luiz Castro gosta muito dele, isso são informações seguras, viu galera? O Luiz Castro gosta muito do Breno, é um jogador que pode pintar com mais oportunidades ao longo da temporada, mas é como eu estava dizendo a vocês, a gente não sabe como vai vir essa meiuca do Botafogo, ele testou sim o Matheus Fernandes, o Matheus Nascimento, perdão, mas ele pode vir com o Danilo, Tietê e Marlon, ele pode vir com o Marlon, Tietê e Sauer, a gente não sabe ainda ao certo qual vai ser essa meiuca, só na hora do jogo mesmo, que a gente vai ter uma ideia ali, beleza? Galera, então é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o likezinho de vocês, aquele like maroto para a gente divulgar mais esse vídeo aqui, compartilhar com os botafoguenses aí, vai lá ver quem é gordão lá que está falando uns negócios maneiros, beleza galera? Compartilha esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal do Mídia Botafoguense, e tamo junto, hein? Até mais! Segue o líder! Tchau!